Um inscrito do nosso canal também vai colocar um motor Q20B, aliás, Oséias, seja bem-vindo ao canal Oséias, eu queria ter um Q20B em vez de um 8BR, ele falou que o volante dele, ele achou meio grosso e tal, a gente vai medir e falar qual que é a espessura do nosso volante aqui, qual que é essa espessura aqui, porque ele, ó, é tudo paralelo, ele não tem, tem esse degrau aqui, mas é onde nem usa, nem dá, ele fica pro lado do motor, ó, e é pesado bicho, hein, então a gente vai medir aqui, ó, pra falar pro Oséias qual que é a espessura do nosso volante, mede aí, pai, vamos ver o que que é aqui, quanto vai dar aí, porque a área de trabalho dele é paralela, e espessura 32, 32 milímetros, deu pra ver aí, né, vamos ver aqui, vamos colocar no sol, vamos ver se vai estourar, é isso aí, ó, 32 milímetros, então, Oséias, é 32 milímetros, o senhor lembra disco de que que é esse disco aí? esse aqui é do caminhão qual caminhão que o senhor lembra? do motor, pode ser do, do, 6, 352, ou 6, 357 é o PERC, 6 cilindros, 6 cilindros, isso aqui é do 6 cilindros, a caixa também é e será que ele serve no motor Q20B? é, deve servir, porque a PERC costuma aproveitar a furação, né, no virador aqui, não precisa aqui tem um, 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 inscrito do nosso canal, que ele comprou o motor Q20B e o volante ele deu as medidas lá, eu não me recordo qual que é, e aí eu falei que eu ia medir pra mostrar pra ele, então, Oséias, tá aí, feita a medida, informado 32 milímetros, meu pai vai medir mais alguma coisa aí pra falar, vamos ver o que que é, eu vou dar um pause aqui, aí ele foi buscar a trena, vai medir o diâmetro aí, ó, aproximadamente, sem cremalheira e depois com cremalheira, não, só sem a cremalheira, é suficiente já, 15 polegada de 14, ó, é 15.5 é 15 polegada e meia é 15 polegada e meia mais ou menos, exatamente, já é por aí, ó show o 30 e o 36, não não, 39 e meio, quase 39.3 39.3 39.3 é o que a gente mediu na trena aqui, ó é, 39.3 centímetro ou 14 polegada e meia é o tamanho desse é, do diâmetro desse, como chama isso aí? volante tá bom, Oséias? espero que tenha ajudado aí você e vamos ver o que que é que nós vamos fazer ah, vamos mostrar o outro volante que nós temos aqui, que é do, do Astra que a gente usou do motor 2.4 e a gente dispensou do 2.0 aí, ó, a gente deixou esse aí afinal de contas, a gente colocou o mais largo ou a gente colocou o mais estreito? e esse aqui aí, dessa grossura, ainda é o mais estreito? é, tá lá, ó a embreagem tá o platô e tem o volante aqui, ó aí, é do Astra 2.0 a gente usou o do 2.4 tá tudo aí? tá aí aqui, ó, onde que é mais largo, pai? que o senhor falou que a gente usou o outro que é mais largo? mais largo aqui, ó aqui, aqui ele é jogado mais pra cá? não, não ele é mais grosso aqui atrás ah, entendi é mais largo assim, ó ah, entendi mais largo, mais espesso mais espesso o disco é certo e aí deu a regulagem melhor pra nossa embreagem exatamente se fosse pra colocar isso aí, a gente ia ter que mudar a embreagem de lugar, garfo, essas coisas, não ia não? ia ter, mas a adaptação era outra, né? uhum tava com mais calco é mais fácil trocar o disco o volante pra poder manter e aí a gente manteve a embreagem original da Tracker no volante do 2.4 e usando o motor 2.0 bom, espero que vocês tenham entendido espero que o Zéias também essa informação tenha ajudado ele e agora vamos pro outro vídeo então depois